Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 30 de Samurai X, vamos ver o que vai rolar aqui, porque Patosai Kenshin tomou uma espadada, não sei onde, porque não deu pra ver, porque tava escuro pra caramba, o que é interessante porque tava um pôr do sol e aí o tempo foi passando, o diálogo foi ocorrendo, mas o pôr do sol baixou, ficou tudo escuro. Por que ficou tudo escuro? Porque tava todo mundo ali se olhando, ninguém vai falar, peraí, peraí, deixa eu acender a luz aqui, acender a luz não, não é porque lá, pô, não tinha esses negócios de energia elétrica, deixa eu acender uma vela aqui, peraí, calma aí, não, tava tudo acontecendo ali, ninguém fez isso, ninguém tipo acendeu uma vela do nada e tal, interessante esse pequeno detalhe, muito legal isso, porque tava todo mundo olhando a situação, o que que tava acontecendo, ninguém, né, ô, peraí, deixa eu acender aqui ó, pra deixar iluminado e aí vocês conversam melhor, não, não, Então, vamos ver o que vai rolar aqui, porque, como eu falei, Kenshin foi atingido, não sei onde, então pode ser que seja grave, pode ser que não seja, vamos ver tudo direitinho aqui, mas antes não se esqueça de curtir e comentar aqui embaixo que eu quero muito saber a opinião de vocês, beleza? Sem enrolação, bora lá, para o react. Olha lá. Bem legal esse detalhe escuro e tal, assim. Ó, vamos tentar ver aonde que ele foi atingido. Não dá pra ver. Mas tem sangue pra cacete. Aonde que, ah, é na cintura, no peito, ou onde? Hum, ainda girou a espada. Que dor. Rodou ainda. É, foi mais no peito. É, foi mais no peito que ele, mais no canto. Mas eu só estava esquecendo. Agora, vamos voltar de verdade. Hum, deu uma baita cotovelada ali, au. Porque ele tá no controle da situação. Mano, ele vai te atacar. Sai daí, véi. Tu tá vendo os olhos, os olhos, os olhos. Ó, o olhar do Kinchin. Será? O cabelo dele solto, eu fiquei pensando nesse episódio passado, mas eu não quis comentar porque eu achei meio aleatório. Eu queria muito ver ele com o cabelo solto mesmo, tipo, pra ver como é que é. Finalmente, um adversário que vale a pena lutar. Agora, vamos decidir que realmente o melhor de nós. Se você sair em brincar, vamos sair. Essa luta é a morte. Pega ele. Não deixo de levar para você, Neijinho. Opa, calma. Na nuca? Nossa! Pô, se não desmaiou, o cara tem nuca de ferro. O cara tem nuca de ferro. A técnica projetada da matar o adversário com um golpe só. É uma estratégia poderosa. Mas se usar a mesma técnica de ataque quatro vezes consecutivas como ele fez, pode com certeza contar com o outro golpe que seu adversário já te impedia. Levante. Tenho certeza que quer terminar isso depois de tanto tempo esperando pra lutar comigo. Eu não aprendi que aconteça apenas o resultado aqui. Caraca, ele tá... Ele tá de boa. Não tanto, mas... Pode, mas eu te matarei primeiro. Vai desmaiar? Oh, coitada. Caoro, estou com medo. Eu vou matar de morte. Eu vou conseguir. Não julgo. Tá pesadíssimo isso aqui. Por favor. Eu sei que eu sei morrer. Nenhum tá conseguindo acertar o outro mais, ó. Ou agora conseguiu. Eu sei que eu sei morrer aqui. Eu sei que eu sei morrer aqui. Ah! 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 Nenhumu tá Armor. Foi esse estilo muito da hora de luta dele, que ele fica guardando a espada e tirando, que ele fica guardando a espada e tirando. Caraca! Por isso que ele ficou com aquela imagem dele E aquele cara lá do... Caraca! O destino do nosso país depende dos dois! Caraca! O louco! Ele está indo no soco? Não pode fazer isso! Ele usou o cinto dele? Caraca! 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 Ele está mantendo不到 fora do chão... E não tem como escapar disso... Na verdade tem, vamos ver se ele vai fazer o que eu tô pensando. Ele tem que jogar... Foi mais esperto ainda. Pra mim ele tinha que jogar o corpo dele pra dar a volta no corpo dele. É, está aí a batalha que foi fina e ela ficou calma. Os dois estão esgotados fisicamente. O primeiro que tiver força pra reagir vai ganhar. O próximo golpe será o último. É, mas os dois não tem a espada, né? Vai ter que ser aqui, ó. Tudo bem. É hora de acabar com isso. Pode vir. É, não faz sentido do Kenshin ir no soco, né? Ele vai usar a bainha. Caraca, muito bom isso. Parem com isso! Eu não tenho para de lutar. Foi designado para medir as habilidades de Matosai lutando. Não, vai, vai, vai. Eu decidi. Só porque o diretor da polícia metropolitana não quer dizer que pode disparar. O diretor de polícia? Pedir suas habilidades lutando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, é o cubo, tá, desculpa, o cubo. Só falta cartola, né, pra virar o... Você vai não matar isso, vai. Missão que tem em mente? Cara, tem o quê? Dez minutos de episódio, esse episódio tá muito bom. Mas tudo que precisamos discutir pode ser aqui. Tirar atenção? Ele tá todo machucado, coitado. Eu vou abrir! E aí, tudo de peça, vá buscar a minha maneta. Aí, algumas atenduras, avalte. Vamos. Quem te sei é o melhor que eu perdi. Ele deve ser o nosso mundo, candidato. Agora temos o prazer em ligar a importância desta missão. O tempo é curto, então vou ser honesto sobre este assunto. Parece que Xixio está agindo novamente. Quem é esse tanto de Xixio? É um trinqueiro, por acaso? Ora, isso não lhe diz respeito. A cota Xixio foi um retalhador no final da era do Ocual, assim como eu. Depois que eu encontrei conhecido em um pouco, Xixio assumiu o papel de retalhador nas sombras. Ele era o nobre do setor da maçônia e que nunca conseguiu o retalhador. Mas tinha uma reivindicação, e ser um tremendo retalhador. O que é isso? Eu nunca ouvi falar do cliente. É porque ele continua a figura do contexto. Xixio sempre recebendo a mulher que agia, mesmo durante a minha mulher, a quase intensidade que existia. Eu nunca encontrei com ele, mas queria saber que ele morriu há 10 anos na batalha com Xixio. Se o Xixio foi assassinado por um retalhador, provavelmente contataram por você. Como oficial, eu não tenho certeza que, em general, eu não posso conter mais de outros dentes. Eu não falo em reivindicação. O oficial de Xixio foi um retalhador para manter a segurança nacional, eliminando o retalhador nas sombras, discretamente com os indícios. Mas quando o Xixio era para Xixio foi valentoso e conseguiu se animar socialmente. Enquanto o retalhador era secreto como um assassino, ele teve contato com oficiais importantes do governo, e ganhou contigui as animadores deles. E os assassinatos que ele cometeu eram tão importantes que existiam em movimento do governo. Se não nasce conhecimento público, o governo em Xixi estava pescado a ser expulso. Ele deixou claro que se não despeçou uma grande notinha de querer ficar do governo, e ele apobrecou com as suas revelações. Deixou essa. Você criou um monstro e depois decidiu destruí-lo? O Xixio se tornou completamente tratado. Ele era um grande risco. Não havia outra alternativa para não ser tratado. Então colocamos gasolina e tentamos queimar o fim. Mas nosso esquema não percebe. Caraca! O Xixio ficou muito queimado, mas só ele deu de alguma maneira. Se recuperando de sua experiência, ele pode resolver causar problemas para o nosso governo. O Xixio excedor de frustração, fome e vingança em capitã de fracas. Ele é o líder desses exércitos, saindo uma vida bem responsável. Exército de que? Não deu para ouvir. Nós não pensamos muito, mandamos nosso exército para destruí-lo, mas eles foram derrotados pelo grupo de Xixio. Para evitar a luta da derrota com os mexidores, só temos que sonar um jeito de o determos e achamos que a maneira de o deter é você e não é. Eu lhe pergunto, você aceitaremos salvar, eliminando finalmente esse bandido louco? Não. Está pedindo para que o Xixio mandasse Xixio? Mas por que ele estaria arriscando sua própria vida? O que ele escuta a luta da დრრრრმ ისრრრრრრრრს h Ginsburg. Ele falou alguma coisa da Megumi. A Megumi deve ter feito alguma coisa Caraca, lúcido Caraca Caraca Caraca, esse episódio foi muito bom Você vai morrer agora Meu pescocinho Então, Chico, o que você achou que só precisaria interna de dinheiro? Vocês nobres acham que construiram de governo mexer sozinhos Mas, por isso, as pessoas que fizeram tudo com seus amigos fluidos Sem nosso sangue não teriam a chance de restaurar a ordem com o nosso país E é por isso que sou inspirado Para manter pessoas como você Só porque o cara está sem cabeça? Olha isso, nossa, o sangue ali E é para isso que é pago Você é um conspirador contra o nosso governo e o povo Você é um conspirador Eu não espero, eu não sei o que você sofre Eu não tenho uma coisa que você quer Você pode controlar o cachorro ou uma colega As pessoas podem ser controladas com dinheiro Mas não pode fazer nada para controlar a justiça Por que eu estou se virando no meu pescoço? Pelo que eu vi ali Ele enfiou a espada na testa dele Pelo que eu vi Ele fez aquele golpe lá Que ele faz assim Ele enfiou na testa dele Ah, eu gosto, eu gosto de ele Não tão violento Mas que tem umas coisas assim Às vezes Como é que é que ele falou? O futuro do Japão, né? E ele apareceu morto, é isso que eu entendi? O Abraham Lincoln morreu? Cara, que episódio Mano, que episódio bom Eu já, eu já É que eu não lembro se eu já Declarei algum episódio aqui de Samurai X bom Mas esse aqui Foi bom, tá? Foi bom Porque começou uma história interessantíssima Começou o episódio com uma luta muito boa E ainda tem esse desenrolar aí Nossa, mano Esse episódio foi bom Esse episódio foi muito bom Foi muito bom Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu, pulei, até mais Tchau Tchau Tchau